Quando olho em teus olhos Todo meu corpo palpita O que será que eu preciso Para provar tua boquinha? Quase morro de desejo De estar entre teus braços Escutar que um dia me digas Vida minha te quero tanto Aquela dos olhos negros Me deixa louco Pra ela quero mandar As mais lindas rosas E uma carta dizendo As mais lindas coisas Aquela dos olhos negros Me deixa louco Eu queria ser amado E acariciar-te toda E dizer no teu ouvido Tenho um coração que te ama Aqueles olhinhos negros Me deixam apaixonado E o meu mais lindo sonho É ser o seu namorado Aquela dos olhos negros Me deixa louco Pois tem todas as coisas Que me provocam Com seu olhar Com seu olhar Meu coração Se alvoroça Aquela dos olhos negros Me deixa louco Aquela dos olhos negros Me deixa louco Música 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 Música